O Assembleia em Foco está começando, você acompanha agora as notícias desta sexta-feira, dia 4 de outubro. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. Em passagem por Teresina, o General Freire Gomes se reuniu com o Governador Wellington Dias para alinhar a parceria do Exército com o Estado do Piauí. Em passagem por Teresina, por conta do cronograma de visita às 80 unidades e organizações militares dos estados do Nordeste, o novo governador militar dessa região, o General Freire Gomes, se reuniu com o Governador Wellington Dias. Em pauta, foram discutidas ações do Exército em projetos, operações especiais e parcerias em obras do governo. Nós acertamos um passo aqui para resolver um problema de ordem técnica, que é na parte do orçamento do Ministério da Defesa com o orçamento do Estado, permitindo que a gente possa ampliar parcerias em que o Estado tem o recurso, o Exército tem todo o know-how técnico, os equipamentos, enfim, e com isso a gente consegue fazer obras de forma mais ágil e mais barata, mais em conta. Estamos passando nas capitais e conversando com os governadores, com os chefes de poder, no caso o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. De forma que para o Exército, que está presente em todo o Nordeste nos trabalhos que nós fazemos de ações subsidiárias, como a Operação Carro-Pipa, a construção de estradas, nós temos uma participação muito grande da engenharia do Exército no Nordeste, especialmente aqui no Piauí, é importante esse contato com o governo estadual para que nós possamos alinhar projetos, entendimentos e poder ajudar o Estado como um todo. O encontro, que reuniu oficiais e autoridades, contou com a presença do general Cunha Matos, comandante da 10ª Região Militar, a jurisdição que abriga os estados do Piauí-Ceará e é sediada em Fortaleza, onde aproveitou para lembrar da representatividade do evento. Esse contato institucional com o governador, com o presidente da Assembleia, com os representantes do Tribunal de Justiça, com as forças de segurança estaduais, é muito importante. A manutenção dos laços, ao longo desses dois anos que eu estou aqui no comando da 10ª Região Militar, a gente foi sempre muito bem recebido pelas autoridades, pelo governo, nas suas três ramificações, o Legislativo e o Judiciário, tivemos uma participação no passado muito grande nas eleições, A tropa foi empregada em praticamente 114 municípios aqui do estado do Piauí, nos dois turnos da eleição. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temístocles Filho, também esteve na reunião, onde entrou em pauta a obra da BR-222. É importante, o exército brasileiro no nosso estado, ele atua em estradas. A mais conhecida no Piauí é a BR-222, está sendo feita pelo exército brasileiro. No problema das secas, os carros-pipas e em problema também de postos profundos. O exército também faz este trabalho no estado do Piauí e em outro estado do Nordeste. Então, a gente está aqui conversando com o governador, o estado se colocando à disposição do exército nessa parceria para o bem do Piauí. Rios, praias, cachoeiras, gente contente, povo leal, sítios, serras enxapadas, Cidades de pedras, morro de amores, Piauí, belezas naturais, Piauí, te quero muito mais. Piauí, belezas naturais, Piauí, te quero muito mais. Piauí, belezas naturais, Piauí. O Assembleia em Foco está ficando por aqui. Continue nossa programação acompanhando essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual. Na TV Assembleia, no canal 16.1, Sky HD pelo canal 316.1, Vivo pelo canal 9, Net pelo canal 7 e Oi TV pelo canal 215. Além da nossa rádio, Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você.